Olá pessoal, boa noite. A gente começa falando aqui no G1 em um minuto sobre o caso de uma garota que pulou de um carro de aplicativo em movimento após o condutor mudar a rota. O suspeito que está sendo investigado disse que levaria a vítima para chorar em um lugar mais calmo. O caso ocorreu em Itanhaém.